Olá pessoal, estamos no primeiro episódio do Making Beautiful. Muito bom, eu sou o Alberto Rodrigues, nós somos a equipe Glenn do Making Beautiful e estamos aqui para te transformar. Oi, meu nome é Larissa Rala, assistente de psicologia, eu estou na equipe Making Beautiful e eu tive uma conversa com a Roberta a respeito do que seria essa transformação, do quanto importante essa transformação para ela. Na conversa ela disse que ela precisou mudar muito de cidade, que isso fez com que ela ficasse um pouco triste, nós conversamos bastante e eu comentei com ela a respeito dessa mudança, que é a verdadeira mudança, ela vem de dentro para fora, às vezes nós nos sentimos bem e isso interfere no nosso interior, então assim eu comentei com ela que a mudança ela é in, ela não é off e ela se sentindo mulher, ela se sentindo mais adulta iria ajudá-la bastante na autoestima dela, né? Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar o primeiro episódio do projeto Make Me Beautiful. Estamos em frente à casa da primeira escolhida, a Roberta Rodrigues. Vamos conhecê-la? De tudo, eu acho que seria um recomeço, sabe? Uma nova fase. É, uma nova fase, é isso que eu quero, principalmente para terminar na faculdade, eu falo assim, não, vamos deixar tudo que passou, tudo que me magoou, tudo que eu sofri, tudo para trás, vamos uma nova Roberta agora, vamos começar do zero, sabe? Vamos largar um pouquinho essa síndrome de Peter Paul atrás, vamos deixar, vamos crescer. Porque se ver mais mulheres, eu quero, eu quero, tipo, realmente ver esse processo que eu estou passando há tanto tempo, finalizar para começar tudo do zero, né? Isso. Mas quando eu digo, a transformação é de dentro para fora, mas se você achar que você precisa de uma transformação de fora, que isso vai interferir na parte de dentro, é importante, é válido. É que eu acho assim, desde quando você acorda, que você se olha no espelho, se você se sente bem, o dia já é diferente. O dia já é diferente. O dia que você acorda mal, tipo, parece que o dia não é o mesmo, parece que ele fica nublado, sabe? Essa nova frase, nova Roberta. É aquela coisa, acho que é uma frase que eu li em algum lugar, tipo, estou indo embora, vou ser feliz, sabe? Estou indo atrás da minha felicidade. Você tem que deixar certas coisas, sabe? Ela valora certas coisas, não, a gente fica triste mesmo, não, a gente fica mal mesmo. Então você fala, é um ciclo que está se encerrando, agora é um novo ciclo, da nova Roberta, mais bonita, mais mulher, enfim, deixou essa ciclo muito certa, que vai trepando para lá, e agora é uma nova mulher. Estamos aqui, seu pai, para você me explicar como é o seu estilo. Então, eu não tenho, acho que um estilo formado até, porque é bem eclético, vamos dizer assim, o guarda-roupa. Mas normalmente eu gosto de uma coisa mais puxada um pouquinho para aquela princesinha do rock, que gosta de uma cor... Dá para ver que tem muito xadrez, muito roxo, tinha muito preto, mas eu excluí um pouquinho, porque eu falei, não, não dá para sair sempre de preto. É, precisamos de uma cor na nossa vida, né? Precisamos de uma cor na nossa vida, assim, então eu comecei a comprar umas coisinhas mais coloridas, incluí um pouquinho de flor, eu gosto bastante, eu faço saia que está ali, eu gosto bastante dela, do caimento dela, das cores dela, assim, mas é mais puxada para esse lado também, assim. Então nós estamos com a Cíntia e com a Camila, que elas vão orientar você nessa parte de estilo. É, então, a gente separou aqui as coisas que a gente achou bem legal, separou o que dá para você estar montando looks bem legais e algumas coisas não tão legais assim. Então a gente queria que você escolhesse e montasse o look, né, que você achasse legal, com tudo que tem em cima da cama, um look que te represente. Tem que ir para o shopping, né? Para o shopping, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, eu achei que as peças, assim, são bem diferentes, né, uma da outra, tem, assim, ela tem um estilo próprio, uma personalidade forte, acho que isso é bem legal na hora de compor um look. A gente pode ver, assim, é que você gosta bastante de combinar, né? É. Tipo, as cores, assim, né? Não tem um, né, agora a moda, ela abre muito leque para nós, então, né, esse termo de combinar cores, assim... Você pode, mas fica mais interessante se você descombinar, assim, esse amarelo com esse amarelo aqui. Se você colocasse uma, cadê, aqui, essa blusinha, assim, ó, ela já ia dar uma quebrada em tanto amarelo, sabe? E até... Você podia pegar um ponto de cor da saia para poder combinar, se você gosta de combinar, né? Mas, assim, daí não misturar todas as cores. Mas até mesmo com a sapatilha, tá bom. É, a sapatilha tá legal. É, a gente separou alguns looks para você, daí, para a gente dar uma olhada como fica, o que você acha também, né? O Beto tinha bastante roupa. Muita roupa que fazia muito tempo que ela não usava, né? Então, acabava dificultando ela escolher roupas que ela realmente gostava. Então, eu acho que seria interessante para ela até mesmo se encontrar, organizar o estilo dela, é, tirar tudo aquilo que ela não usa, deixar só o que realmente vai ser útil para ela, né? Para o dia a dia, para quando ela for sair e tal. Ela tem vontade de se arrumar, ela tem vontade de ser mais feminina. Um look meio esportivo, é, que dá para você estar usando durante o dia, para ir para a faculdade também. Com duas opções de sapatos, sapatilha ou salto. Seria uma polo, com os shorts e jeans e com o sapato roxo aqui. Com a opção de salto, ele, polo, sapatilha ou sapatilha ou sapatilha. Bom, espero que a Alberta, ela aumente a autoestima dela. Que ela veja, tipo, a pessoa bonita que ela é por dentro, passe isso pela imagem dela e que ela adote isso para a vida inteira, né? Então, Roberta, a gente separou também um look que está super tendência, que são as cores em neon. Então, a gente resolveu misturar duas cores super fluorescentes, assim, para você estar saindo um pouco do óbvio, né? E colocar um casaco por cima para dar uma quebrada nas duas cores fortes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O cabelo da Roberta foi algo bem complicado, confesso, porque ela já tinha processos químicos no cabelo, a qual estava bem ressecado, bem poroso. Então, eu tive que entrar com vários produtos para poder resolver o caso dela, para poder ter o efeito que eu queria, o resultado que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei, tive que preparar todo o cabelo dela, fazer uma hidratação ultra profunda no cabelo dela, para poder recuperar todo o fio, toda a massa capilar que ela perdeu. Depois eu vim com o ombro hair, fiz o ombro hair o seguinte, eu fiz ele tom sobre tom, mais ou menos, fiz uns três tons mais claros que o cabelo dela natural, a cor do cabelo dela natural. Então, fiz para fazer tipo um degradê de cores, ele vem bem suave e pega mais nas pontas, porque eu acho que isso vai deixar ela mais menina, vai deixar ela mais mocinha, vai dar um ar de mais alegre, um ar de mais felicidade para ela. Então, o que aconteceu? Fiz também um corte, depois entrei com outra hidratação e depois finalizei com uma escova. Com a Roberta eu trabalhei muito mais questão de formato de olhos, de rosto, para ressaltar a cor linda dos olhos dela, do que trabalhar elementos coloridos. Então, eu trabalhei a cartela dos neutros, como marrom, e um pouquinho de ameixa que faz um contraste bem bacana com a cor dos olhos dela. Com certeza vai melhorar a autoestima dela, vai trazer a ela muito mais segurança, também relação interpessoal vai melhorar bastante, porque uma pessoa mais segura consegue se relacionar de uma forma muito mais saudável com o próximo. E para a transformação ficar completa, a loja Blush Moda Acessórios presentou a nossa participante com um lindo look. Ansiosas para o resultado final? Roberta, está na hora de brilhar! Não, 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 não. E aí, Roberta, o que você achou dessa experiência? Olha, Ed, eu adorei. Foi totalmente, assim, uma coisa que eu nunca tinha participado antes, não só pela transformação, porque transformação a gente pode fazer, mudar a cor do cabelo, etc e tal. Mas a equipe é uma equipe tão gostosa de se trabalhar, sabe? Todo mundo tem um astral tão bom, um clima tão gostoso de trabalhar. Essa sensação tão boa, sabe? Que não é só como ir ao salão e fazer o cabelo, a maquiagem. É o jeito que vocês acolhem, a preocupação que vocês têm de cada situaçãozinha, sabe? Com cada detalhe, assim, é muito bom. Eu estou adorando, assim. Eu acho que era o que eu estava precisando, sabe? Você vai balançada, essa mexida um pouco, assim. Levanta a poeira e vamos. E a partir de agora, o que você acredita que vai mudar na sua vida? Então, a partir de agora, eu não sei, eu pretendo me olhar um pouquinho de um ângulo diferenciado, talvez que eu não via antes, assim, porque a primeira impressão que eu tive, olha com ele no espelho, eu falei, nossa, sou eu? Eu posso ficar assim pra sempre? Então, eu quero levar um pouquinho dessa visão, sabe? Dessa primeira visão, assim, de olhar no espelho e falar, nossa, sou eu? Ai, que ótimo. Sabe, eu estou bem, eu estou bonita, eu estou completa. Então, eu quero levar isso pra minha vida profissional, pra minha vida pessoal, sabe? Passar essa energia nova pras pessoas. Ai, que ótimo. Então, Roberta, nós ficamos super felizes por auxiliar você nessa nova etapa e desejamos você toda a sorte do mundo. Parabéns. E se você, assim como a Roberta, tem uma história pra contar e quer participar do projeto Make Me Beautiful, é super simples. Mande um e-mail pra nossa equipe contando a sua história e por que você deve ser a nossa escolhida. Com quatro fotos, duas de corpo e duas de rosto e boa sorte. Mande um e-mail pra nossa equipe contando a sua história e por que você deve ser a nossa escolhida.